A Academia Babuti Chico Impressionante Senhoras e senhores Desse nome Ainda Souza Impressionante esse nocaute Eu até agora estou abismado Que mão forte esse João Paulo tem E pensar que é luta de 63 quilos 63 quilos com uma porrada forte desse jeito É impressionante Um sucesso o evento até agora Vamos agora aguardar as lutas de boxe Primeira luta de boxe Já vai começar Vamos ter Mamute Chico Contra Alcatel Senhoras e senhores Gustavo Rocha Mais um gigante aí hein Só que Esse menino do Mamute Ele é muito forte Se pegar uma mão Ele vai mandar nocaute Essa galera do Mamute aí Tem uma galera muito boa Mas Alcatel também não fica pra trás Não O Pedro é ótimo treinador E tem ótimos atletas lá Então o que que acontece Vamos ver o que que esse menino vai apresentar pra nós É a envergadura dele contra a força do menino do Mamute Alcatel Alcatel vs Mamute Vamos ver o que que vai dar Gustavo Rocha vs Rayuga Eugênio Carol Muscaroli Que anuncia o primeiro round Desta luta de boxe Neste combate Temos a previsão De três Vamos ver o que que esses caras vão apresentar pra gente aí no boxe Rayuga vs Gustavo Rocha Tomar mais dois da frente Tomar mais dois da frente Vai precisar movimentar bastante o Gustavo Porque o Rayuga tem jeito de ter a mão bem pesada Então é bater e movimentar Enquanto o outro é encurtar e bater Vamos ver quem vai conseguir levar a sua tática da forma melhor Vamos ver Começou a luta Bom jab do Gustavo Bom jab do Gustavo Bom upper direto Cruzado direto Bom upper cruzado do Gustavo Jab na barriga Voltou e encurtou Gustavo Rocha devolveu bem Cruzado direto Muito bom Gustavo Jab com jab O Rayuga tá baixando muito a cabeça Jab, jab Voltou com cruzado Gustavo tá ali tranquilo na distância Trabalhou bem o jab na distância Jab direto Voltou com cruzado Cruzado com mais um direto Jab direto O Rayuga O Rayuga tá ali encurtando e tá tomando muito golpe na cabeça Bom direto Muito bom Gustavo Jab Jab voltou com o direto Boa Vai descer Boa vai descer Boa sequência do Gustavo Jab Jab Oui Passou o vento Jab na barriga Jogou cruzado do Rayuga Cruzado e direto do Rayuga E curtou hein Bom jab no Gustavo Jab Jab no Gustavo Jogou cruzado e direto do Rayuga Contra o direto do Gustavo Ei Quebra não pode Não é memeada não pessoal É boxe A Yuga já tá cansada Demorou pra levantar E tá com o nariz marcado O nariz dele já tá marcado Acho que é por isso que tá respirando pela boca Com certeza Tá abrindo a porta Olho direto de contra Bom jab direto Vai descer Vai descer Opa Abre o contagem Respira o Rayuga Vamos ver se ele vai voltar Vamos ver se ele vai voltar Jab Jab direito Tá bem Ele não tá nem sabendo onde é que tá o Gustavo Gustavo tá trabalhando muito bem o jab E não tá deixando o Rayuga se aproximar Só que se ficar embolando É aquele negócio Tem que manter distante Tem que manter distante Primeiro round Foi pra frente O Rayuga se sobreviveu Com certeza Mas se o O Gustavo ficar brincando muito Pode sobrar uma mão na cara dele Ele ia descer É isso aí É isso aí Vamos ver o que vai acontecer agora no segundo round Primeiro round o Gustavo ganhou por dois pontos Porque ele conseguiu o knockdown Olha o jab 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 direto O Rayuga não pegou Jab do Gustavo Entrou Saiu com cruzar direto Cruzar direto E curtou bem o Rayuga Não consegue acertar Muito bom o Gustavo O trabalho de esquiva dele Vamos ver como é que tá dando a continuidade Cruzar, cruzar de lá, cruzar de cá Rayuga vai pra frente Mas não tá conseguindo acertar a mão Passou no vento de novo Vamos ver Boa O Rayuga já voltou mais centrado O Gustavo já perdeu um pouco de força É isso O negócio é bom Cruzar direto o Rayuga Mais um cruzado Já cansou o Gustavo, hein Tô sentindo que ele tá com a mão mais baixa Rayuga joga o jab Voltou pro Gustavo Cruzou de um lado Pendulou Cruzou Voltou pro cruzar direto Jair direto, cruzar direto Boa Gustavo Gustavo tá meio cansado Mas tá jogando as combinações muito bem Se ele conseguir voltar com cruzar desse aí Ele vai colocar o teatro Agora O Rayuga tá aí sobrevivendo O Rayuga se pegar uma mão do Gustavo já era Mas o Gustavo baila muito bem Esquiva muito bem A base de perna dele tá muito boa de esquiva Mas vamos lá A luta só acaba quando termina Peso pesado Peso pesado ainda Os caras são grandes Tomou uma dessas Com certeza Ó, jab direto Sentiu, hein O Rayuga Tá mole Tá mole Ó o jab Jab direto Vai Vai descer Ó, vai descer Vai descer, hein Abre e cortar de novo Já tá cansado Vamos ver se vai conseguir voltar agora Vamos ver se vai voltar Ótimo Muito resistente esse menino Jab Bom cruzado, Gustavo Jab direto Cruzar direto Voltou com cruzado e direita Jab Jab do lado Voltou com direto E voltou cruzando Muito bom o jab do Gustavo Tá dando aula o Gustavo É ótima luta Rayuga já tá sentindo os golpes Já tá mais mole É só continuar a manter Que o Gustavo vai conseguir o nocauto Segundo round Com mais dois pontos de vantagem pro Gustavo São quatro pontos em dois rounds Dois knockdowns É verdade O Rayuga só ganha agora se nocautear É isso aí Agora é aquela hora Vai jogar a mão com toda força E tentar fazer o melhor que possível Tem um do... O Gustavo realmente Tá mostrando um box de excelência Muito bom mesmo E como absorve pancada esse Rayuga, hein? Você tá doido, moço Esse menino aguenta tomar muita porrada na cabeça Mas é isso aí Só acaba quando termina Terceiro e último round Gustavo Rocha Alcateia Versus Rayuga e Gênio Mamute Team É isso aí Vamos voltar pro último round Vamos ver como é que vai finalizar a luta Boa direita do Rayuga Boa esquerda Deixa não, Gustavo Bom, Gênio Boa, botou Vai cair Vai cair Pegou o cotovelo aí, ó Pegou o... Pegou o cotovelo Foi o cotovelo Não foi produzado Foi o cotovelo dele que pegou Pegou no cotovelo Ó, pessoal Eu aqui olhando Pra mim pegou o cotovelo Mas eu não sei Não tenho certeza De qualquer forma Foi um excelente luta E o Gustavo mereceu a vitória Com certeza O Gustavo é um atleta Muito rápido Muito bom Mas o Rayuga Também vendeu caro a vitória aí Muito duro Muito duro Eu, pra mim Pegou o cotovelo Mas é isso O árbitro é lá embaixo Pra poder tomar conta Muito duro esse Rayuga Tomou muita porrada Já o Gustavo Deu aula Boxeou bem Trabalhou muito bem O jab As combinações De três golpes É isso aí Muito bom Ótima luta Ótima luta Muito bem Senhoras e senhores Vamos falar Parabéns pela luta Ótima luta do Gustavo Sendo assim Vitória por docaute técnico do Cordeiro Azul Gustavo Rocha O o oou Kenço J immersion Ou 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 Amém.